Música Esses são os bastidores dos filmes da Dandoca ali ajeitando ali pra fazer a gravação das roupinhas que a Ayla ganhou só as coisinhas top e ela mexe muito a noite eu fui e comprei isso aqui pra ela que nós falamos que ela é a moceguinha que bosta é a vanguinha mas a vanguinha é a moceguinha? é? não ela é o que? ela é um vampirinha? ela é o que? uma bruxa ela é uma menina estranha é tipo uma bruxinha da idade da Ayla oi gente, tudo bem com você? espero que sim vamos dar início aqui a mais um vídeo pro canal então vamos lá oi então gente o vídeo de hoje vai ser tudo que a baby Ayla ganhou parte 2 que ela ganhou mais algumas coisinhas já era pra mim ter feito esse vídeo só que acabou que eu não fiz porque tem acontecido algumas coisas aí eu até sumi do canal mas eu vou explicar em outro vídeo o que é que tá acontecendo mas enfim dá oi fim o vídeo de hoje é pra mostrar mesmo o que ela ganhou ela já tá quase chegando né gente sábado eu faço 32 semanas então ela já tá quase aí e eu ainda não preparei nada absolutamente nada então eu vou começar aqui na correria montar tudo que precisa e comprar algumas coisas também pra já tá soltando aí vídeo de mala maternidade minha e dela arrumando a cômoda tudo mas vai ser vídeo separado hoje é tudo que ela ganhou parte 2 então vamos lá então vamos lá gente tá aqui ó vou mostrar pra vocês também na minha barriga já vou fazer 32 semanas tá grandinho né gente mas enfim ela é eu vou mostrar pra vocês as coisas que a minha sogra mandou ela mandou algumas roupinhas não vou mostrar aqui não mas eu vou mostrar algumas aqui e minha prima Thaís também me deu mais algumas roupas e a mala maternidade eu até ia comprar gente a mala maternidade só que eu tipo assim eu não não ligo de ter ganhado essa prêmica e feita é melhor porque já é um dinheiro que economiza mais porque a mala maternidade pra mim eu não ia usar por muito tempo né depois eu ia usar a bolsa normal como nós não é de viagem essas coisas não não vejo muita necessidade de ter muita bolsa assim não vou virar aqui só pra mostrar pra vocês gente essa parte aqui é a roupinha que a minha sogra mandou pra mim e essa parte aqui foi a Thaís que no caso é as bolsas de maternidade e lá dentro tem algumas coisinhas que eu vou mostrar também só que eu vou começar mostrando as roupinhas que a minha sogra mandou então gente se eu for olhar ela tem bastante roupinha mas é roupinha que vai servir mais pra frente e também é mais roupinha de calor mesmo assim eu tenho que comprar a saída maternidade as roupinhas né que vai usar lá as troquinhas de roupa e algumas roupas de frio que ela vai nascer em época de frio que tá marcada pra final de julho começo de agosto né e eu tenho que comprar roupinha de frio pra ela mas veio bastante roupinha pequeno assim já é usado né gente não é comprado não é novo mas eu não ligo pra essas coisas não olha que tá tudo bem conservado e aí que gracinha são maiores né deve servir pra quando ela tiver uns 2, 3 meses tem tanta roupinha bonitinha e ela tem sorte com vestida ela ganha bastante vestidinho aí eu tenho que comprar roupinha de frio tem bastante body também olha que gracinha pode até servir né gente talvez eu possa não enganar ó vem roupinha pequenininha também essas eu vou separar pra ela usar na época de frio como eu disse tem bastante body olha que gracinha gente esse macacãozinho vai servir por agora porque ó ele é pezinho fechado mas ele é mas pra calor né que ele é fininho né que gracinha mas pode pôr um brusinho de frio por baixo olha aí essas roupinhas elas já estão até limpas ela mandou tudo limpinho pra mim que ela lavou fez o vídeo mandando limpando tudo bonitinho lavando né no dia que eu montar que eu for arrumar a cômoda dela eu vou mostrar pra vocês bastante roupinha olha que gracinha tem uns que tem uns mochinhas mas eu não ligo nela pode usar a linha de casa sem problema aí tem bastante body ó de calor de frio olha que gracinha esse macacãozinho olha que fofura essa roupinha olha é uma jaquetinha né aí tem essa parte mais quentinha aqui né pra cobrir a cabecinha e vai servir por agora deixa eu ver é pé deixa eu ver se fecha aqui olha que coisinha mais fofa deixa eu ver mais um vestidinho é muito fofa ela vai ficar muito estilosa a sainha gente olha isso minha filha vai usar bastante vestidinho viu porque ela ganhou bastante vestidinho um mais bonitinho que o outro gente eu tava olhando aqui ela ganhou bastante roupinha que dá pra usar assim que não é feio olha que fofo esse vestidinho tem tal cintinho que gracinha e ela vai usar bastante com essas roupas assim porque eu perdi rápido olha tem macacão que eu acho que já vai servir assim que ela nascer fofura aí veio algumas mantinhas aqui também os coelhinhos aí eu tenho que comprar mesmo pra levar pra maternidade e o kit higiene higiene é algumas coisas eu já tô até comprando tem comprinhas da chope pra chegar também mas vai ser um vídeo separado que eu vou fazer até porque ai gente não chegou né tá então essas roupinhas que eu mostrei só mostrei algumas foi minha sogra que deu agora eu vou mostrar o que a tia tia Thais deu pra ela também aí o que a tia Thais deu foi essa esse kit de mal maternidade aqui né vou mostrar pra vocês aí veio esse aqui que é pra pôr mamadeira tem ótimas condições gente então nem precisa de me preocupar e comprar esse aqui né pra carregar mamadeira pra utilizar essas coisas assim acho que é a bolsa térmica tem a malinha menor aqui eu vou pôr o kit de higiene dela pra levar pra maternidade e a malinha maior que eu vou pôr a roupa né as trocas dela tudo bonitinho e aqui ó tem o o trocador portátil que eu vou deixar sempre na bolsa que eu vou levar aí tem que colocar o do rio tá tudo rio não precisa nem se preocupar e eu gostei também era esse estilo que eu tava olhando no seu fim pra comprar por incrível que pareça no caso eu ia colocar o nome dela o inicial aqui mas tá ótimo agora eu vou mostrar o que tem dentro dessa pequenininha aqui tem essa brusinha de frio aqui da Gucci que ela ganhou mas não foi a checais que deu essa que foi o Alisson o amiguinho dos meninos que deu pra ela essa amadeira que foi meu chefe que me deu da Cuca disse que ela é muito boa porque ela vai ter que usar amadeira né gente não vai ser no início não mas depois que eu voltar a trabalhar não vai ter outra opção aí tem essas sandalinhas pode entrar olha que fofura aí tem esse sapatinho também pode entrar tem até chinelinho olha o tamanho desse chinelinho gente meu Deus ela não vai tá nem andando quando for usar e tem aqui o kit de kit nó tesourinho pra cortar a unha né e a lixinha só que eu comprei pra ela o kit de de higiene de cortador depois eu mostrei pra vocês direitinho porque não chegou ainda não agora nessa bolsa maior aqui tem mais gente vou mostrar pra vocês que gracinha falei que ela tem sorte de ganhar vestido olha que coisa mais fofa humm tá cheiroso também tem esse bolo aqui tá escrito eu amo meu papai quer entrar gente pode entrar tem essa aqui olha que coisinha mais linda é um bolo mas parece mais um vestidinho olha o papai babou ui quase cai ela tem um cortinado como eu já disse ela tem aquele berço portátil esse aqui é pro berço normal comum mas eu vou tentar adaptar ele no berço dela mesmo porque a gente optou por não comprar berço né que é uma coisa que perde rápido pra galera qual é o pilutinho que deu se tu tem perna aí mas vai servir nela por agora será eu acho que serve aí ela ganhou um roupãozinho também e os meninos quem usou que você comprou na época acho que tava até começando essa moda aí ganhou mais body nossa ela ganhou muita roupinha que eu acho que vai servir por agora se ela nascer muito pequena né só que é mais calor olha que gracinha esse macacão de florzinha nem tá dando certeza de leite olha que gracinha esse de nuvem gente ai falar nisso nuvem vai ser o termo dela porque eu vou montar o espaço dela aqui no quarto e aí eu vou colocar o tema dela vai ser dessas nuvenzinhas e tem da alcinha também que que ela ganhou um kit de caderneta porta documentos que a minha prima tá fazendo mas não chegou ainda mas eu vou mostrar pra vocês assim que chegar viu olha que fofinho também ela deu spoiler gente do kit a coisa mais linda mais linda mais linda mais linda mas aí assim que chegar eu vou mostrar pra vocês no caso eu vou ter que ir lá buscar né mas aí quando eu for buscar quando tiver pronto eu vou mostrar quero não e mais boro mais boro aqui é o que vestido vestido ela teve muita sorte com vestido gente igual eu falei ó olha que gravinho então é isso gente aí é bem é mais roupinha a mala maternidade né o kit de mala maternidade que eu não vou comprar outro porque não tem necessidade ó tá tudo perfeito as condições gente por último mas não menos importante vou mostrar o kitzinho que o pai dela deu primeiro a primeira coisinha que comprou pra ela esse lacinho muita gente vai falar né só porque a como que ela chama? a vandinha a vandinha mas eu gostei a vandinha né vem o lacinho e esse borozinho dela aqui coisinha mais fofa e com certeza ela vai usar enquanto sim vinha ela vai usar aí aqui é o kitzinho pra limpar a festa muito fofinho né então é isso gente e o próximo vídeo provavelmente vai ser de comprinhas que eu vou liberar pra vocês ah não vai ser um bate-papo muito sério porque aconteceu algumas coisas aí eu até falei num vídeo aí que eu ia gravar esse vídeo pra vocês mas ainda não gravei aí eu vou liberar esse depois eu vou liberar o de bate-papo aí depois ou vai ser da cômoda organizando a cômoda eu vou ver mas aí conforme for que eu vou conseguindo fazer aqui os vídeos eu vou liberando pra vocês tá bom mas o vídeo de hoje foi esse vou ficando por aqui ficou meio assim mas espero que vocês gostem mesmo assim deixa o like se inscreva no canal pra quem não é inscrito beijo pra vocês fiquem com Deus e até mais